O que é a exibição da tua equipa? O que é o primeiro e o segundo lado? José, foste um dos vencedores do Dream Team. Satisfeito com essa distinção? Sim. E então vamos continuar a trabalhar para continuar a marcar muitos e muitos gols, certo? Certo. Ok, José. Desparabéns e até uma próxima. Obrigado.